Você nem consegue viver direito. Então, quem abraça a vida, tem que abraçar a morte. E se abraça a morte, eu vou abraçar a vida. Sem dúvida. Não é verdade? Então, por exemplo, as escolas de medicina, elas também têm que tratar desse tema. É, lógico. Porque os médicos são totalmente despreparados, sofrem de muita angústia, os estudantes também, todo o corpo de enfermagem. Então, ninguém está preparado para enfrentar esse tema. Porque eles são preparados para meio que... Para a vida. Para a vida. Vamos ter que salvar todo mundo. Vamos salvar todo mundo. E quando não conseguem, viram um pepino. Exatamente. Eles não têm esse preparo, né? Exatamente. Ficam angustiados, né? Um estudante de medicina fica totalmente angustiado, chega... E é engraçado, o que mais convive com isso é o médico. Com certeza. O tempo todo, né? Com certeza, né? Quer dizer, a morte não é uma emergência médica. A morte é um fato natural. Mas nós não estamos mais aceitando isso. Então, o que acontece hoje é que as pessoas estão morrendo em uma solidão de uma UTI. Porque não há mais possibilidade de você morrer no convívio com os teus familiares. Pois é. Antigamente. A morte mudou muito também com o avanço da tecnologia. Com o avanço das coisas. As coisas foram mudando muito, né? E a descoberta das causas, a pessoa que sabe muito antes. Eu tive um caso muito próximo a mim que quando eu cheguei que a coisa era iminente, um oncologista, me abraçou chorando. Aí eu falei, o que eu faço? Agora complicou. O cara que estava cuidando da pessoa, muito próximo a mim, ele veio para mim, me abraçou e começou a chorar. É, seria como se não fosse trágico. Pois é, porque eu falei assim, e agora? Consola o cara, eu não soube o que fazer. Na verdade... Na verdade, a expressão do sentimento dele é uma coisa legal. Não, ótimo. Mas isso tem que ser tratado já de uma forma, né? Já vem sendo tratado, não? E não assim, eu desabei. Não, mas... Porque é legal você expressar seu sentimento. Lógico, lógico. Mas isso tem que ser de forma natural, né? É, o problema é esse. Acaba que o médico me abraçar é uma forma de conforto, de tentar desconfortar, por mais brancos que ele esteja. Não, não, eu não estou nem criticando, eu estou dizendo-se que isso... Isso mostra, claramente, e era dentro dos maiores centros do nosso país, um cara preparadíssimo, a pessoa titular, é que a gente se envolveu e ele veio com essa história, mas está tudo certo. Para mim foi ótimo, foi ótimo. E depois eu comecei a ver. Se é que pode ser ótimo, né? Se é uma situação dessa, né? Mas quantas vezes ele não teve vontade de fazer isso e não conseguiu, né? Não teve essa chance. A gente ouviu uma troca entre eu e esse médico, que é uma pessoa maravilhosa, o doutor Moisés, chefe da radiologia do Albert Einstein. E a gente teve uma relação muito próxima, porque eu sou um cara muito curioso. Então ele começou a trocar artigos comigo, só para contar esse caso, para entender por que ele fez isso, o cara experimentado para caramba. Ele se sentiu à vontade. Se sentiu à vontade, é isso que a gente busca, né? A gente ficou amigo. A gente só se sentiu à vontade. Até eu vir para morar para Manaus, a gente ficou amigo. A gente ficou amigo. O cara é muito gente boa. Acabou o segundo bloco, já, Lúcia. Acabou o segundo bloco. Apesar do tema ser tenso, está sendo importantíssimo para a gente desmitificar algumas coisas. A gente volta, infelizmente, para o terceiro e último bloco do lado meio. Muito obrigado. Atenção, galerinha que está curtindo a programação da TV Cultura Local. Nosso programa já está no ar. Temporada 2011 do programa Fala Aí. Sempre com as melhores escolas. Tem sempre uma DJ nas picapes. As matérias que englobam o universo jovem. Com a presença de especialistas. Pais, por favor, não vamos só proibir, vamos tentar entender os adolescentes. E o melhor som você ouve aqui na telinha da TV Cultura. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro, Manaus. Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa. Garçom, faça o favor de me trazer de pressa. Muito bem, estamos de volta aqui no American Bar com o lado B. Infelizmente, como disse o Renato anteriormente, para o último bloco. Hoje com um assunto excelente, morte. Entendeu? Aqui com a especialista, Lúcia Pampolha. O Renato já deixou uma questão. A gente estava conversando, até por conta do medo que a morte causa. Como lidar com esses medos, Lúcia? Como é que a gente pode abater um pouco isso? O medo não é um sentimento bacana. Na verdade, todos os medos que a gente tem na vida, no fundo, o medo mãe é o medo da morte. Sim. Qualquer medo que a gente possa ter, se a gente for puxar, 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 a gente vai sair a raiz, vai ser o medo da morte. Na hora que a gente perde esse medo da morte, a gente perde praticamente todos os medos. É verdade. Agora, isso a gente não pode perder o medo dessa forma intelectual. Não. Isso é uma coisa que tem que ser interiorizada, que tem que ser buscada dentro de cada um. Por exemplo, na Índia, a gente tem muitas práticas e muitas técnicas para se fazer isso. Então, você tem, por exemplo, um tipo de meditação, onde você programa o dia da sua morte. Isso é legal. Então, você determina assim, sexta-feira, às 10 horas, eu vou morrer. Agora, claro, isso é um grupo de terapia e você tem que levar isso a sério. Não é uma coisa assim de brincadeira. Eu vou programar minha morte para o dia 30 de fevereiro. Ou não, para o dia 20 de dezembro de 2321. Você, na verdade, tem que querer encarar isso dentro de você, interiorizar isso. Então, a partir daquele momento, você passa a viver como se você realmente estivesse. E você ficar o tempo todo atento para ver o que está acontecendo com você. E claro que aí você é conduzido pelos terapeutas e tal, a questão do convite. Quem você vai querer que seja o convidado para o seu... Entende? Então, você começa a trabalhar para o funeral. Como você gostaria de estar vestido? No momento da sua morte, quem você gostaria que lhe assistisse? O que você gostaria que alguém lhe dissesse? E assim você vai desmistificando essa questão de que... Porque, na verdade, às vezes, chega na hora e você está sozinho. É. Né? Você quer um apoio, quer alguém... Na verdade, eu entendi. Mas as pessoas estão tão amedrontadas que não conseguem te dar o conforto que você está querendo. Não é? É verdade. Então, tem todo um trabalho para isso. Mas você sabe, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, o medo também não pode ser totalmente tirado fora, porque ele é um princípio básico da sobrevivência, né? Se você não tem medo de nada, é simples. É um fator de irritação. É um fator de irritação. De perpetuação da espécie, inclusive, né? Se não, você não é nenhum super-hombo. Mas eu acho que esse específico, ele tem que ser desmistificado, e aí sim, talvez, desde cedo. Nas escolas... É, mas você sabe o que acontece? É porque é engraçado. É... A síndrome do pânico, por exemplo. Né? A síndrome do pânico, o cara é medo de morrer. Uhum. Nada além disso. É o medo. A mãe dos medos é o medo. Né? Pois é. Aí, olha essa verdade. Eu estou gostando desse papo. Eu sei que a quantidade de coisa que você evita resolvendo o problema da morte. Sim, quase praticamente tudo. Quase praticamente tudo. Porque você, realmente, você vai puxando todos os medos e a raiz dele é a medo da morte. E tipo um medo que se você, a gente puxar, não vai encontrar a morte. É, não tem. Então, quem tenta não resolver, não tem? Não tem. Todos os medos é o medo da morte. E tem problemas que são resolvidos em função desse, desmistificação desse medo, né? É. A hipocondria, por exemplo. O cara não vai tomar remédio, ele tem certeza que um dia vai morrer. É a tentativa de evitar isso, maluquice. Porque, veja bem, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem medo, é a única certeza absoluta que a gente tem. Exatamente. Então, é um paradoxo. A gente vive com medo de uma coisa que é uma certeza. Então, é muito mais fácil você aceitar, né? E tentar trabalhar isso. O Steve Jobs dizia, ninguém quer morrer. E claro que ninguém quer morrer. É óbvio. É, obviamente, né? A gente quer viver. Mas a gente não pode viver eternamente com esse medo, com esse pavor, com esse pânico da morte. Deixa eu só... É que é o medo desconhecido. É, o medo desconhecido. É, o medo desconhecido. É, o medo desconhecido. Deixa eu virar um pouco o eixo de visão, né? Quer dizer, e o medo da morte dos entes queridos? Sim, da perda, né? Da perda. De perder esse ente querido. O medo da perda. O medo da perda. É, muito interessante. Porque o medo de eu morrer é uma coisa. O medo da perda, e aí a variável é incontrolável. É. Como é que a gente pode lidar com isso? A gente tem que lidar. É aí que vem a questão da infância, né? Da educação na infância, de saber lidar com as pequenas perdas, para a gente saber, mais tarde, lidar com as grandes perdas, que são essas, que inevitavelmente nós vamos ter. Isso vai acontecer. Todos nós vai acontecer isso. Ou vamos perder o pai antes, a mãe antes, ou talvez um filho, talvez um... Enfim, nós estamos aqui, não é? É incontrolável, né? A vida é um mistério, a morte é um mistério, né? Então, realmente, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas é um mistério inexorável. Inexorável. O que vai acontecer, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. Eu acho que, realmente, essa questão da colocação da morte, né? Existe uma disciplina que é chamada tanatologia, que é o estudo da morte, né? E que isso está... Está havendo um grupo em São Paulo, isso é muito recente, está começando agora, e que está propondo a colocação do estudo da morte, da educação para a morte, desde as escolas... De base, né? De base, no primário, com a criança, com todo um cuidado de como falar, de como abordar, né? Para que a gente chegue à fase adulta e possa viver também em plenitude. Está preparado, está entrojetado com isso e vamos tocar, né? E viver em plenitude também, né? E quando é que começou esse tipo de estudo? Quer dizer, porque isso é uma coisa que sempre houve, né? Sempre houve, sempre houve. Quando é que foi? Faz pouquíssimo tempo, né? É, o estudo sistematizado que a gente conhece está começando há pouco tempo, né? Começou na Inglaterra e agora está vindo para o Brasil, essas coisas assim, né? Agora, as grandes religiões, principalmente no Oriente, já abordam esse tema há muito tempo, né? Então, o preparo do discípulo, na verdade, é o preparo para que ele seja vivo em plenitude, aceitando a vida e aceitando a morte. Aceitando a morte. Agora, Lucy, como é que você resolveu mexer com isso, hein? Não, eu sempre fui uma buscadora, né? Eu sempre gostei de assistir, principalmente tudo aquilo que é obscuro, que é um lado que... Eu sempre gostei disso, né? E depois, quando eu estive na Índia, em contato com todas essas terapias, isso ficou mais acentuado. Sim, sim. Porque a gente vê claramente a diferença com que eles tratam esse tipo de coisa. E, de novo, além de ser o tema apaixonante, eu acho que é por isso que você... É, e é apaixonante mesmo. É apaixonante mesmo. E é fundamental. É fundamental. Porque a gente lidar mal com isso, nós sofremos. Nós sofremos. Eu acho que, assim, antes de ter medo da morte, a gente tem que ter medo de sofrer. Então, para não sofrer, a gente precisa lidar melhor com isso. Mas o que mais me chama a atenção é assim, se eu tenho muito medo da morte, eu tenho muito medo da vida. Porque eu vivo com uma espada na minha cabeça, com aquele medo o tempo todo. Claro, claro. Então, eu não consigo viver em plenitude. Então, isso que incomoda. Então, é melhor que a gente consiga transceder isso para poder viver em plenitude. Só fazer uma pergunta, que é rapidinho, porque eu sei que o tempo está esgotando. Mas é o seguinte, você tem pretensões literárias com relação a isso? Descrever alguma coisa? Estou dizendo. Eu acho que está tudo escrito. Eu acho que já está tudo escrito, sabe? Agora, eu gosto muito de estudar, de me aprofundar nesse tema. E a gente tem, assim, uma variedade de músicas belíssimas, do Gonzaguinha, né? Que fala sobre a vida, sabe? O que é o que é, né? E acabou correndo precocemente. Precocemente, né? Uma perda para nós inestimável. São perdas também que nos tocam muito, né? Mesmo não sendo o seu círculo, exato. São perdas que não tocam profundamente. O Dr. Steve Jobs, você acabou de citar. Eu fiquei bastante entretecido, porque era um cara que tinha uma... Muita gente. Trouxe uma contribuição inestimável, né? Exatamente. Para todos nós, né? Modificou nossas vidas, né? Completamente. E agora tivemos uma perda brusca, assim, né? De repente, poxa, não existe mais essa pessoa. E temos que aprender a lidar com isso. Exatamente. Não é isso? Vamos querer deixar uma mensagem com relação a isso para os nossos telespectadores. Precisa de a gente te agradecer demais a sua participação. Infelizmente, acabou. É muito rápido. Devia ser maior esse problema para você. Mas eu... Está à vontade para você falar alguma coisa para os nossos telespectadores, para dar o recado. É, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria para a pessoa. Nós não estamos aqui querendo dizer que as pessoas não tenham pavor ou pânico da morte, ou medo da morte. Mas que procurem começar a interiorizar, começar a estudar, a ver o que é isso, né? E principalmente, ter essa certeza, nós somos finitos. Claro. Nessa forma, nosso espírito é eterno. Que bacana. Mas nós somos finitos nessa forma. Lúcia, muito obrigado, querida. Lúcia, querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tudo de bom, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. O programa é muito gostoso. Descontraído. E que bom que a gente falou desse tema de forma descontraída. Pois é, é claro. Os convidados que fazem o programa. É isso. Finalmente acabamos aqui. Um tema que todo mundo ficava meio tenso, mas foi espetacular. Você é uma pessoa maravilhosa. E convido vocês para assistirem na próxima terça, o Lado B de novo, às 11 da noite. E às 10h30, a reprise aos domingos. Muito obrigado, boa noite. Vem para a Cultura Verde. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado.